O Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho celebrou o seu 41º aniversário. Para assinalar a data, que teve como moto os rumos de mudança da mecanização à ciberindústria, o Departamento organizou um programa repleto de palestras, atribuição de prémios e ainda um workshop de Engenharia Industrial e Sistemas. O Departamento foi o primeiro Departamento de Engenharia de Produção em Portugal, foi criado em 1976 e viu o seu crescimento ao longo do tempo para se afirmar como um dos departamentos que é um departamento de referência em Portugal. Nós estamos prontos para continuar durante mais 41 anos. Nuno Melo, Eurodeputado e Carlos Ribas, representante da Bosch, fizeram parte dos palestrantes nas comemorações dos 41 anos do Departamento de Produção e Sistemas. A conversa focou-se nos desafios que os futuros engenheiros vão ter pela frente. Nós assistimos aqui a uma palestra em que se mostrou aquilo que é a era digital e os novos desafios que são trazidos à engenharia e com certeza o papel dos engenheiros de engenharia e gestão industrial é muito importante para responder a esses desafios. Nós contamos com eles e queremos prepará-los para eles poderem fazer face àquela que se chama a 4ª Revolução Industrial. Continuar a apostar na formação de jovens engenheiros é o objetivo do Departamento de Produção e Sistemas para que os alunos possam sair da universidade preparados para o mundo do trabalho e para a vida.